Música Alô rapaziada, estamos entrando em campo, olha aí, equipe esportiva do SBT Esporte, Serginho Vitale, o homem que é corinthiano e hoje está de verde. E esse garoto que chama Mário Bross, ele está aqui também hoje presente com a gente no nosso SBT Esporte de Azul. Estou de cruzeiro hoje. Em homenagem ao cruzeiro que ontem goleou. Matou a pau. Matou a pau, 4 a 0 foi? 4. 4 a 0, então deixa eu apitar para o time entrar em campo, vai. Bora. Estamos em campo, é mais ou menos assim que eles fazem? Mais ou menos. Faz, deve ser, né, deve ser. Bom, para você que está em casa, que bom, que bom ver você aí. Você pode participar, pega o SBT Esporte, pode comentar, além desses dois comentaristas, você aí de casa sabe que você é o 12º jogador aqui, o 12º comentarista do nosso time. 12º porque é sempre relativo ao time de futebol. Então, faça isso, mande pelo 18991437891, tudo o que você quiser falar. De repente você está com raiva do Corinthians, pau no Corinthians. De repente você não gosta do Santos, o melhor time do Brasil, pode colocar aí, mas o Rafa não vai mandar para cá também, não. Vamos abortar isso. Deixa eu mostrar a camisa aqui, Dudu. Mostra aqui, Dudu, para mim. Na tela para você essa camisa do centro de treinamento do meu amigo Basílio, lá de Andradina. E aí você pode levar essa camisa bonita aqui. manda para a gente uma foto que não seja de clubes grandes, viu? Do Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians. Você pode mandar de um clube do interior. E nós vamos amanhã. Amanhã a gente já faz o sorteio, tá bom? Amanhã vocês dois... Ah, está chegando, segundo informações do Rafa, está chegando muito, viu? Para os dois comentaristas. Da Penapolense, do Bandeirante. Quem mais? Rio Preto, Ponte Preta, Guarani. Santos, pode mandar, gente. Santos. Português. A sua avó está tudo bem, né? Está tudo bem com ela. Ela vê o programa da gente? Ela vê o nosso programa aqui? É, um beijo para a avó. Está bom, então está bom. Ótimo, então está feito. Vamos começar aqui. Ah, você, rapaz, você sabe que você é pé quente. O quê? Você falou que o Palmeiras ia ganhar. Mas não tem como. Você sabe que o meu tio não me ligou? Não ligou. Não, não ligou porque eu acho que ele está tudo feliz. Diz que ele, quando liga, só fala assim, eu falei, não falei para você que é o melhor do mundo. Falei, é assim, tio, é o melhor do mundo. Tá bom. Palmeiras venceu o Júnior Barranquilla por 3 a 0. Vamos ver, então? Vamos ver os gols. Um dos gols feitos pelo Deverson no primeiro tempo. Depois o Dudu fez um golaço e o... Como é que é? Iorã. Iorã. Olha o nome da pena. Iorã. O Iorã. É, Iorã. Iorã. Marcou terceiro, um outro golaço, numa linda triangulação. Então, você está vendo os gols aí, os melhores momentos da partida. E a gente vai debater esse desempenho do time do Palmeiras. Mas olha que toque, rapaz, golaço mesmo. Esse foi mais bonito do Dudu, viu? Eu também acho. Acho que esse foi pelo toque, né, que ele recebeu. Foi o Dudu que deu esse toque? Foi o Dudu que deu o toque. Foi o Dudu. Que tapinha que o Dudu deu, hein? Deixou o cara aí na cara do gol. Falou, tô, faz, aprende como faz, morre lá. Vê como é que faz gol. Deve ter falado nisso lá, né? No vestiário, alguma coisa. Bom, o que mais nós vamos falar aqui pra você agora? É, debater esse jogo do Palmeiras e falar, estou antecipando vocês dois, que isso estava atravessado na garganta do torcedor. O torcedor queria realmente isso, né? Uma vitória que pudesse convencer. Eu acho que essa convenceu, né, Serginho? Eu acho que o que o torcedor palmeirense queria, na verdade, era a vitória. Objetivo. O Palmeiras estava precisando de uma vitória, vinha de resultados ruins anteriormente. Então, primeiro ponto, vitória. Seja de 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0. Muitos criticaram o desempenho do Palmeiras depois desse jogo, né? Um time lento. Mas o Palmeiras, ele espelha muito o seu adversário. Eu vejo muito isso. Quando o outro time é lento, o Palmeiras se torna lento pra tentar, nas individualidades, fazer a diferença. Isso aconteceu ontem. Tem que melhorar? Tem. Mas no primeiro momento, eu acho que tem que ver que o Palmeiras precisava vencer. Venceu, já se aproximou da sua classificação e agora é tentar melhorar, principalmente no seu meio de campo. Porque depois que o Bruno Henrique teve aquela sondagem da China, ele caiu muito de produção. E ele, na minha opinião, foi o melhor do Palmeiras no ano passado. E essa queda de nível que o Palmeiras vem tendo é muito em função de uma fase que vem tendo o Bruno Henrique. Exatamente. É o Bruno Henrique, que é o motorzinho do meio de campo do time do Palmeiras. O cara que bate as faltas, o cara que sabe sair jogando com os laterais. Mas ontem o Felipe Melo voltou a jogar bem. E também é um cara imprescindível no meio de campo do Palmeiras. Mas o destaque ontem foi o Dudu. O Dudu é o cara que articulou. Ele foi o 10 do Palmeiras ontem. O Scarpa ontem também fez uma partida muito boa. Errou um gol inacreditável. Errou um gol inacreditável. Mas o importante é esse 3x0. O time jogar ainda um pouco lento nas transições. Um pouco lento no apoio nas laterais. Mas as transições da linha do meio para frente ainda erram muito a última bola. Mas o Palmeiras melhorou muito em comparação ao jogo do São Paulo. Um dos fatores que eu acho rapidamente que mexeu é porque os jogadores ontem, Mário e Hernandes, não guardaram posição. Você vê que o Zé Rafael começou na esquerda, foi para a direita. O Dudu começou na direita, foi para o meio. Isso o Filipão não faz. O Filipão sempre ingesta o time. E ontem os jogadores mesmo, quando o Dudu mudou de posição, o Palmeiras melhorou muito na sua transição de bola. Porque o Dudu é rápido e então conseguiu abrir bem a defesa adversária. É, só para o que você disse aí com muita propriedade, que eu até gostei muito. É verdade, o jogador que está sendo sondado para o time de fora. É o caso do Rodrigo no Santos. Esse já foi vendido. Já está vendido. Já está vendido. Mas não é só isso. Todos aqueles que são sondados, eles caem de produção. A gente não sabe por que isso. Acho que é uma atitude até um pouco normal. O cara fica com a cabeça pensando em outro lugar, que não vai estar mais ali, sei lá. Mas só, posso dar uma pinceladinha? Não, não é bom. Posso dar só uma pinceladinha? O senhor tem dois segundos. Diogo Barbosa fez uma partidaça ontem, lateral esquerdo do Palmeiras. Bom, foi preciso ali na cobertura e atacou muito. Foi imprescindível ontem para o resultado ser positivo para o Palmeiras ontem. Você tem razão, jogou muito. Só para dizer o seguinte, mais um episódio lamentável em nosso futebol. Ignorantes, travestido de torcedores, jogaram pedras e garrafas do ônibus da equipe do Palmeiras. Você está vendo aí as imagens. Foi preparada uma emboscada para os ocupantes do ônibus. É, prepararam uma emboscada. Lembrando que o Palmeiras está vindo de um título brasileiro recentemente. Caiu um título não faz nem três meses. Foi uma festa incrível aí do torcedor palmeirense. E a gente fica muito triste com isso, né? Vamos ver o vídeo. A gente teve acesso ao vídeo. Vamos ver se dá para... Nós já mostramos aí. Vamos ver se dá para mostrar agora. Olha aí. Estou seguro que estão aqui do lado. E aí eles começam a pedrejar o ônibus do Palmeiras. Aliás, um belo ônibus, né? Bonito, tudo plotado. Eles são tão machos, né? Eles são tão corados de coragem que eles dão as pedradas, as garrafadas e voltam para dentro do shopping. Isso mostra como eles são corajosos. Não esperou a polícia, né? Porque a polícia, na hora que jogou, não tem a continuação. Mas quem está fazendo aqui a escolta, os dois últimos aqui, eles vão atrás dos caras. Só que eles entram no shopping, eles saem correndo e tal. Mas isso tem uma cara de política bem da grossa. Eles acham que são dissidentes da Mancha Verde. Ah, mas então, fora a Mancha Verde, fora a Leila, fora algumas coisas que, politicamente, isso é muito pesado, né? Você vê que é a famosa massa de manobra, né? Esses idiotas aí foram um boi de piranha nessa história toda. Se a gente for mesmo na raiz do problema, pode ver que tem gente lá de dentro do Palmeiras, bandidos, transvestidos de cartolas, que fizeram isso com o Palmeiras ontem. Ridículo isso. E que a gente abomina isso, né? Não pode. Pelo amor de Deus. Bom, mas vamos ver agora, Mari, o que o Filipão e o Bruno Henrique falaram sobre isso. Eles falaram do jogo, mas também falaram desse episódio de agressão, dessas pedras aí que foram jogadas no ônibus. Vamos lá, vamos acompanhar. A verdadeira torcida do Palmeiras, tanto eu, quanto o Bruno, quanto os jogadores, nós devemos agradecer e devemos bater palmas a eles. Só isso. O restante, tenho que comentar sobre o jogo. Acho que jogamos um jogo bem equilibrado, estudado pela forma como a equipe adversária jogava e conseguimos os transpontos que pretendíamos. É, sobre, né, nós queremos agradecer nossos jogadores, né, comissão técnica, agradecer muito o torcedor que veio e nos apoiou, né, os 90 minutos. E nos ajudou muito nessa vitória tão importante que era necessário hoje, né? A gente sabia que ganhando hoje nos dava um passo muito grande na nossa classificação, então da importância do jogo, né? Então foi um jogo bem complicado, principalmente no primeiro tempo, porque o time do Júnior é um time que trabalha muito bem a bola, né? Então é um time difícil de se jogar contra, então acho que a gente fez uma partida, principalmente na marcação, muito consistente, né? E criou bastante oportunidade para fazer os gols. Então a gente sai muito feliz pelo grande jogo e pela grande vitória. Tu me viu com cara de assustado? Não, só estou te perguntando. Eu não tenho medo de bandido, ninguém tem medo de bandido, entendeu? Nós temos respeito pelo nosso clube, pelo nosso torcedor e trabalhamos pelo nosso torcedor. Então é só isso que aconteceu, ninguém estava assustado que não fosse enfrentar um jogo. Tanto é que eles, jogadores, enfrentaram isso com naturalidade. Então, gente, não vamos dar visibilidade a quem não merece, pelo amor de Deus. Parem com isso. É, o importante é a moda não pegar, né? Infelizmente isso tem sempre no futebol. Eu quero ler uma nota aqui, ó. O Corinthians avisa o São Paulo que não joga se houver ônibus apedrejado. O Corinthians enviou um ofício ao São Paulo, à polícia militar, ao promotor de justiça Paulo Castilho e à Federação Paulista de Futebol avisando que caso o ônibus do Timão seja apedrejado na chegada do Morumbi, o elenco simplesmente não vai entrar em campo. Eles estão dizendo que em julho do ano passado, quando o Corinthians esteve na casa do São Paulo, no Morumbi, para fazer o jogo, eles tiveram o ônibus apedrejado. Então, como eles perceberam essa atitude, essa agressão de ontem, o que eu acho que não tem nada a ver, porque o Corinthians vai ser apedrejado por quê? Não acredito nisso. Hernandes, torcedor é dentro da... Estão aqui bancada, apagando o ingressinho dele, torcendo lá, gritando, vaiando, o que ele tem que fazer. O resto é cavalaria e futebol clube. Cavalaria neles, coice, paulada, põe algema, se deu paulada, prende. Não pode mais jogar, não pode mais ir para o estádio. A gente tem que mudar a lei do futebol. A lei do futebol está muito pomadinha para queimadura, né? É só para amenizar, para agredir ninguém. Bom, mas o Corinthians já ficou de barba, botou a barba de molho. Falou, não, se é assim, nós não vamos entrar em campo, apedrejou, apedrejou. Eu vou ir embora, não vamos jogar. Eu não deveria nem ter mandado. O André Sancho também, põe uma melancinha na cabeça, André Sancho. Para aparecer o corpo, né? Vamos ver o nosso torcedor que sempre está interagindo com a gente aqui no SBT Esporte. Vamos lá. Selma Rodrigues de Virandópolis. Amo esse programa. Selma, muito obrigado. Selma, se você tivesse o telefone do Marrito, ia passar. Você ligar, porque é o nosso diretor, para você passar para aumentar o salário dos meninos aqui. Douglas Letícia de Rio Preto. Bom dia, esse programa está muito bom. Parabéns. Olha aí, Douglas, muito obrigado. Cleiton é de Santa Mercedes. Boa tarde, estou acompanhando o programa de vocês. Boa, garoto. Muito obrigado, Cleiton. Você mandou uma foto, Cleiton? Mandou a foto, vamos mostrar. Ah, uma foto nossa aí falando no ar. Charme, hein? Olha lá, com essa camisa que eu estou aqui, não estou usando, não sou corintiano, fico usando camisa verde. Isso é só para o Serginho, Vitão. Depois você vai justificar isso no final do programa. Justifico. Tá? Vamos para o intervalo? Vamos embora. Intervalia, a gente tomou água e nós voltamos no SBT Esporte. Já, já. De volta com o SBT Esporte junto com você. Bom, deixa eu dar um recadinho da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista, que está completando 40 anos e tem um recado especial para você, que de repente está aí construindo ou reformando a sua casa ou seu salão comercial. Gente, é muito importante ter um profissional credenciado do CREA para acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que é o CREA. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, a ART. Se tiver dúvidas, é só acessar o portal do CREA, www.creasp.org.br ou www.iaanap.com.br Profissional especialista, é sinônimo de segurança para a sua obra e, olha, muita tranquilidade para você. Legal? E agora vamos falar do Santos. Que belério. A gente vai falar do Santos agora, Amaro. Eu sei que você está louco para saber. Ele está se feia. Hoje não tem o Santos, porque não tem no Santos. Você vai ver, você vai ver. Santos e Atlético decide quem avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Isso vai ser às nove e meia da noite, em jogo que marca a reabertura da Vila Belmiro, que passa por obras nos últimos três meses e que vai voltar a receber os Jogos do Peixe a partir de hoje. O Alvinegro perdeu lá. Eu sei que vocês vão, vai perder lá, perdeu. Nós perdemos de 1 a 0. Mas quero ver aqui. Se a gente perde um pouco mais, um pouco menos, sei lá, né? Mas vamos ver o que o Jorge falou sobre a volta ao tempo sagrado do futebol na Vila Belmiro. Vamos lá. Quem entende futebol sabe que o Santos não merecia essas eliminações que teve da Sul-Americana e do Paulista. O jogo que fizemos contra o Corinthians é a demonstração do dia a dia, do trabalho que a gente vem respeitando do professor Sampaoli. E acho que, dependente do resultado, a gente saiu de cabeça erguida. De olhar a torcida nos aplaudindo no final do jogo. Foi uma situação incrível. Eu estava da arquibancada e senti isso na pele ali. Senti que a gente merecia sair dali classificado para uma final e buscar o título porque todo torcedor queria. Mas agora eu erguei a cabeça e sabia que a gente tem mais uma decisão quinta-feira. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil também. Para quem estava cinco meses sem atuar 90 minutos, acho que eu fui bem, me saí bem em questão da parte física. Claro que eu tinha que dar um pouco mais, mas para quem estava um tempo parado, a gente sente. A gente vê que, no ritmo que a gente tem de jogar sempre 90 minutos, semana a semana, a gente vê que a gente não estava bem fisicamente. Então, eu sei que eu fiz uma boa partida, fiz uma boa estreia e espero fazer um bom jogo aqui na Vila Belmiro. Já joguei aqui duas vezes e sei da pressão que é. Então, acho que nós, jogadores, sabemos que nosso torcedor vai estar do nosso lado a todo momento porque vai ser uma partida importante para a gente classificar. Tá aí, eu vou perguntar para os meus comentários aqui. Esse menino é bom de bola, viu? Se ele jogar pelo menos uns 80% que jogou o Léo no Santos nessa posição, já fico feliz da vida porque o Léo jogou muito, muito. Mas esse Jorge é bom jogador, mostrou isso, a gente está apostando nele. Vou fazer uma pergunta assim para o Serginho e para o meu amigo Mário Bross. Depois daquele atropelamento de segunda-feira, que o Corinthians foi atropelado, amassado, amassado pelo Santos, o que você acha, o que vocês acham desse jogo de hoje? O Santos não tem que fazer muito diferente do que fez no jogo contra o Corinthians. É claro que entra o Jorge na lateral esquerda e isso vai fazer com que o Pituca volte para o meio de campo e isso é qualidade a mais. O que o São Paulo poderia fazer simplesmente é arrumar um centroavante, o que o Santos não tem. Então se fazer esse mesmo jogo que fez contra o Corinthians, tem tudo aí para conseguir reverter esse resultado de derrota que teve e conseguir a sua classificação. É, mas o Atlético Goianiense não é bubo, né? Você viu que ele já passou a estar classificado para disputar a final do Campeonato Goiano? É, mas a questão da Vila Belmiro hoje também faz uma diferença para o Santos. Tem a mística da Vila, né? Voltando para a Vila Belmiro hoje. Eu acho que o Santos é um jogo de imposição. Se quer se classificar, tem que ir para cima desde o começo, como foi contra o Corinthians e tem que encurralar o Atlético Goianiense. Quem tem que se assustar com a Vila Belmiro é o Atlético Goianiense. O Santos é o dono do jogo. Se jogar, não precisa nem jogar o que jogou, viu, Hernandes? O que jogou com o Corinthians não jogar. 80%, 4x0 para o Santos sem dó. Sim, o time do Atlético Goianiense, desculpe se tem algum torcedor do Atlético Goianiense nos acompanhando, mas é bom lá em Goiás. Aqui é Santos e o Santos vai ganhar. Eu acho que vai ser um placar um pouco maior, mas o Santos tem que fazer por acontecer. Não adianta também eu ficar falando aqui e o Santos não jogar. Se jogar 80% que jogou com o jogo Corinthians, um abraço. E só tem essas duas competições, Brasileiro e Copa do Brasil. Isso, o que você falou agora eu iria falar. Realmente é isso mesmo, porque o Santos só tem essa competição. Ele tem o Brasileirão e a Copa do Brasil. Então se hoje ele sair da Copa do Brasil, vai ficar só com o Brasileirão até o final do ano. E tem obrigação de pegar a vaga de Libertadores se ficar só com o Brasileirão. E a Copa do Brasil vale muito, né? E a Copa do Brasil é uma grana, né? 52 milhões de premiação. É muito legal. Deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Nós já adiantamos aqui a Vila Belmiro ou o estádio Urbano Caldeira. As pessoas nem sabem o que chama Urbano Caldeira. Tantos anos, porque é Vila Belmiro, Vila Belmiro, para lá, para cá, né? Dá uma olhada nas imagens. Passou por uma reforma estrutural e o Santos voltará a jogar em casa, portanto, a partir de hoje. Os principais pontos reformados, olha, até que ficou bonita. Dá uma olhadinha aí. A Marquise e a cobertura de metal dos camarotes. Além de ser pintado novamente o estádio da Vila Belmiro. E agora, será que o Sampaoli, ele pode ir de bike lá para o jogo? Pode. Trocou o extintor também? Trocou o extintor. A capacidade do estádio. É, o do seu time precisa pagar o estádio. O seu precisa pagar o estádio. Então, o nosso, pelo menos, está lá. O seu coração está bem, não está? Está bem, está bem. Está batendo. Está um pouco raivoso. Raivoso, meu chico. Mas vamos torcer. Hoje tem Santos e Atlético. Belo jogo. Estou torcendo aqui para ver se a gente continua na Copa do Brasil. Porque também saindo da Copa do Brasil, vamos ficar com o Brasileirão. E esse Brasileirão, pelo que a gente percebe, não vai ser fácil. Não, vai ser difícil. Vai ser difícil, né? Todas as equipes que a gente está vendo aí estão jogando direitinho. Eu acho que Corinthians, Santos, a gente pode... Acho que o Grêmio vai sair, né? O Atlético Mineiro. Esses times, agora, nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro, precisam fazer pontos, porque Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras... Estão com a cabeça virada para a Libertadores, né? Então, eu acho que essa primeira parte, antes da parada para a Copa América, esses times que eu citei aqui precisavam... Dar um gás. Dar um gás, porque depois, quando Cruzeiro, Flamengo, Inter, começar realmente a chegar... Chegar, vai ser difícil, né? Vai ser difícil, né? É especial o Cruzeiro. Deixando uma nota de tênis agora. O pessoal, olha que legal. Vários atletas da nossa região estão se destacando no tênis. Eles estão disputando o Circuito Aberto de Tênis Juvenil 1. A segunda etapa do campeonato será disputada amanhã na cidade de Bebedouro. São 94 atletas disputando de todo o estado. Entre os destaques de Rio Preto estão Pedro Melli, Messias Pereira, Rian Rebouças, Maria Loureiro e Raíssa Vitória, que com 13 anos já é destaque na categoria adulta. O Frederico Silva aqui apresenta Arasatuba. Então, boa sorte aos atletas. Nós vamos torcer por eles. E já fica o convite para participarem do nosso SBT Esporte. A gente vai para as mensagens, mas bem rapidinho, para dizer que esse menino aqui, o Mário Bross, foi um grande jogador de tênis. Lembra o primeiro que você jogou? Caiu naquele fio de alta tensão? Era um quixute. Era um quixute. Acertou de primeira? Não, na terceira. Vamos aqui para a Pâmela Camargo, que é de Arasatuba. Pâmela, boa tarde. Saudações gremistas direto de Arasatuba. Acompanheu o jogo ontem contra o Rosário Central. O Grêmio ganhou de 3 a 1. Foi bem. Foi bem. Respira. Precisava. Respira. Precisava desse resultado. Mas o Universidade Católica ganhou, está meio complicado lá para o Grêmio. Verdade. O Maicon Oliveira Mirante, de Paranapanema. Alô, rapaziada de Mirante, do Paranapanema. Melhor programa da tarde. Só tem o nosso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom. Adriano Merlo, ou Melo, não sei, mas está Merlo aí, de Arasatuba. Tinha que ter câmeras externas do ônibus e prender todos os agressores. Seis meses sem fiança. Tinha que ser assim mesmo. Boa. Porque eles têm que entender que lá dentro são seres humanos, gente. Não, isso. Oh, meu Deus do céu. É um crime, né? É um crime. Você não taca pedra em qualquer um. Wesley, de Presidente Pitácio. Estou ao vivo. O programa está bom demais. Tem foto, Wesley? Sua aí? Vamos lá. Aê, rapaz. Ao vivo. Mandou a foto nossa aqui. Sensacional, hein? Olha lá o Mário. Um massacinho. Muito legal. Muito 10. Muito 10. Sensacional. Como é que é? Diorgiton. Como é que é? Sagres. Diorgiton. 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 De Sagres. Boa tarde, SBT Esporte. O São Paulo perder o paulista. Pode acontecer algum tipo de pressão para os comandantes do São Paulo? Não. Eu também acho que não. Não. O São Paulo ia ter pressão se não conseguisse melhores resultados, né? Agora o Cuca chegando. Chegou numa final de campeonato que desde 2005 não chegava. Acho que o São Paulo só tem a crescer no Campeonato Brasileiro, né? Porque tem pato para estrear. Tem que dar um tempo ao tempo. E a torcida está do lado do time. Principalmente por causa dos meninos, né? Que estão fazendo um campeonato incrível. Então não tem. Para vocês não tem problema nenhum. Acho que o São Paulo ganhou muito com isso de chegar na final. Chegar na final. E agora vem Hernanes, né? Com esse nome aí o cara já é bom de barro. Belo jogador. Torcedor São Paulino. Bata o bumbo para o neném ir embora. Isso. Hernanes. 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 Mas esse menino, olha o nome dele. Quase Hernanes. Vai. Usa o apito para a gente terminar o programa. Fim de papo. Termina o jogo. E nós voltamos amanhã. Damiro Pirizona chegando com o SBT e você. Rapaziada, até lá. Até mais. Vamos ficar aqui conversando em off aqui. Tchau. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho